O Papa terminou nesta quarta-feira a visita à Eslováquia. O último dia de viagem na cidade de Kocic, no leste do país, ficou marcado por encontros com jovens e com a comunidade cigana. As principais ruas da cidade encheram-se de gente que acompanhou de perto todas as deslocações de Francisco. No estádio Locomotiva, o Papa disse aos cerca de 100 mil jovens que o receberam para manterem e defenderem as raízes católicas. Um dos pontos altos da viagem do Papa à Eslováquia foi a visita ao Lúnik Nov, um dos bairros mais degradados da Europa, habitado pela comunidade cigana, com muitas casas sem janelas ou água potável. É conhecido como o lugar onde quase todos os eslováquios têm medo de entrar. Francisco denunciou a discriminação desta minoria e sublinhou que mesmo na Europa há pessoas a viver em extrema pobreza.